Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para a novidade mais polêmica do iOS 15. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bora! Bom, gente, vamos lá! A Apple apresentou, depois do evento, na verdade, foi um recurso novo que vai ter no iOS 15, que é um recurso sobre segurança infantil. Ele inclui digitalização da biblioteca de fotos do iOS, do iPhone ou do iPad, e faz uma busca ali na sua galeria de fotos, mas, pelo jeito, ela vai funcionar no iCloud. É assim que vai acontecer. Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o quê? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você aproveita e não perde nenhum vídeo aqui do canal. A Apple revelou hoje um novo recurso de segurança infantil, que chegarão às suas plataformas de atualizações de software ainda este ano. A empresa disse que os recursos estarão disponíveis nos Estados Unidos no lançamento e serão expandidos para outras regiões ao longo do tempo. Então vai chegar primeiro nos Estados Unidos e depois vai expandindo para outros países. E olha, isso aqui deu uma polêmica, deu uma polêmica. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o aplicativo Mensagens no iPhone, iPad e Mac receberá um novo recurso de segurança de comunicação para avisar as crianças e seus pais ao receber ou enviar fotos sexualmente explícitas. Então, se você enviar ou receber fotos sexualmente explícitas, o seu pai e sua mãe vai saber. Mas isso somente para crianças, beleza, gente? Somente para crianças. Se eu não me engano, é 13 anos e tem que ter a conta vinculada com o pai. No caso, tem que ser uma conta familiar, entendeu? A Apple disse que o aplicativo Mensagens usará o aprendizado de máquina no dispositivo para analisar anexo de imagem. E se uma foto for determinada como sexualmente explícita, a foto será automaticamente desfocada e a criança será avisada. Entenderam? Se aparecer uma foto sexualmente explícita aí no Mensagens, a foto será desfocada na hora e a criança vai ser avisada. E o pai também. Quando uma criança tenta visualizar uma foto marcada como sensível no aplicativo Mensagens, ela será alertada de que a foto pode conter partes íntimas do corpo e que a foto pode ser prejudicial. Dependendo da idade da criança, também haverá uma opção para os pais receberem uma notificação se seu filho continuar a visualizar a foto sensível ou se optarem por enviar uma foto sexualmente explícita para outro contato depois de ser avisado. Nesse caso aí, se a criança, no caso, for querer enviar alguma coisa para outra pessoa, o pai também vai receber o aviso. A Apple disse que o novo recurso de segurança de comunicação virá em atualizações para o iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterrey, ainda este ano para as contas configuradas como famílias no iCloud. A Apple garantiu que as conversas do iMessage permanecerão protegidas com criptografia de ponta a ponta, tornando as comunicações privadas ilegíveis pela Apple. Então a Apple fala que não vai tomar conta de nada, mas se tal foto ali ficar parecida com um banco de dados, ela vai inibir a foto. Em segundo lugar, a partir deste ano, com o iOS 15 e iPadOS 15, a Apple poderá detectar imagens conhecidas de material de abuso sexual infantil armazenadas no Fotos do iCloud, permitindo que a Apple relate essas instâncias ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, uma organização sem fins lucrativos que trabalha em colaboração com agências policiais dos Estados Unidos. Isso pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Não sabemos como vai funcionar ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos vai acontecer isso aí. Se tiver no seu iCloud uma foto de alguma criança relacionada a isso, vai ser direto para a polícia. A polícia será comunicada e vai agir a partir daí. A Apple disse que seu método de detecção conhecido foi projetado com a privacidade do usuário em mente. Em vez de digitalizar a imagem na nuvem, a Apple disse que o sistema executará correspondência no dispositivo com um banco de dados de hashes de imagens, conhecidos e fornecidos pela NCMEC e outras organizações de segurança infantil. Imagino que isso seja ao redor do mundo também. A Apple disse que transformará ainda mais esse banco de dados em um conjunto ilegível de hashes, armazenados com segurança nos dispositivos dos usuários. A tecnologia de hash, chamada de Neural Hash, analisa uma imagem e a converte em um número exclusivo específico para essa imagem, de acordo com a Apple. Pelo que eu entendi, a sua foto vai ter um certo número. Se for uma foto que não dê relação com o número da foto com abuso infantil, ela não vai ser inibida e não vai avisar ninguém. A foto vai continuar lá normalmente. Se aparecer uma foto que seja de abuso infantil no seu celular, vai bater com o número do banco de dados da Apple e a foto vai ser inibida. Vai ser inibida ali e aí ou vai avisar os pais, no caso de abuso infantil, ou diretamente a polícia. Pelo que eu entendi, é isso aí. Então, olha, não sei por que a polêmica que deu, na boa. O principal objetivo de hashes é garantir que as imagens idênticas e visualmente semelhantes resultem no mesmo hash, enquanto imagens diferentes umas das outras resultem em hashes diferentes. Exatamente isso que eu expliquei. A imagem de um iPhone tem um certo número, ela nunca vai dar a mesma imagem que um Galaxy, por exemplo. Nunca vai dar o mesmo hash, no caso. Disse a Apple no novo White Paper, proteções expandidas para crianças, por exemplo, por uma imagem que foi ligeiramente cortada, redimensionada ou convertida de cor para preto e branco. é tratada de forma idêntica ao seu original e tem o mesmo hash. Então, não adianta nem você editar a foto. Se você editar a foto, ela vai continuar com o mesmo hash e vai ser identificada do mesmo jeito. Então, não adianta, gente. Aí, eles colocaram até essa figura aí para ilustrar. Não adianta nem você editar, mudar a cor da foto, nada, que ela vai ter sempre o mesmo hash. Antes de uma imagem ser armazenada no fotos do iCloud, a Apple disse que o processo de correspondência no dispositivo é realizado para essa imagem contra o conjunto ilegível de hashes. Se houver uma correspondência, o dispositivo cria um voucher de segurança criptográfico. Este voucher é carregado no fotos do iCloud junto com a imagem e uma vez que um limite não revelado de correspondências é excedido, a Apple pode interpretar o conteúdo dos vouchers como partidas para abusos de sexualmente infantil, né? A Apple, então, revisa manualmente cada relatório para confirmar que há uma correspondência, desativa a conta do iCloud do usuário e envia um relatório para o NCMS. A Apple não está compartilhando qual é o seu limite exato, mas garante um nível extremamente alto de precisão, de que as contas não sejam sinalizadas incorretamente. Então, a Apple garante ali um nível bem grande de precisão e olha se tratando de precisão com a AirTag, a Apple é bem precisa no caso, hein? A Apple disse que seu método de detecção conhecido fornece benefícios significativos de privacidade em relação a técnicas existentes. Este sistema é uma maneira eficaz de identificar CSAM, conhecido em armazenados em contas de fotos do iCloud enquanto protege a privacidade do usuário. Como parte do processo, os usuários não podem aprender nada sobre o conjunto de imagens conhecidas que são usadas para a correspondência. Isso protege o conteúdo do banco de dados contra uso malicioso. O sistema é muito preciso, com uma taxa de erro extremamente baixa, de menos de uma conta a cada um trilhão por ano. O sistema preserva significativamente mais a privacidade do que a digitalização baseada na nuvem, pois informa apenas usuários que têm uma coleção de fotos conhecidas armazenadas no iCloud. A tecnologia subjacente por trás do sistema da Apple é bastante complexa e publicou um resumo técnico com mais detalhes. A proteção expandida da Apple para crianças é um divisor de águas. Com tantas pessoas usando produtos da Apple, essas novas medidas de segurança têm o potencial para salvar vidas para as crianças, que estão sendo seduzidos online, cujas imagens horríveis estão sendo circuladas em material de abuso sexual infantil. Disse John Clark, presidente e CEO do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. No Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, sabemos que esse crime só pode ser combatido de formas firmes em nossa dedicação à proteção das crianças. Só podemos fazer isso porque parceiros de tecnologia como a Apple se intensificam e dão a conhecer sua dedicação. A realidade é que a privacidade e a proteção infantil podem coexistir. Nós aplaudimos a Apple e estamos ansiosos para trabalhar juntos para tornar este mundo um lugar mais seguro para as crianças. Então, sinceramente, eu gostei muito dessa medida da Apple. Eu acho que isso aí não é uma invasão de privacidade. Na boa, eu entendi muito bem. E eu acho que essa medida é uma ótima medida, na boa. É uma ótima medida para o iOS 15. Uma ótima novidade. Eu acho que tem que ter esse tipo de tecnologia mesmo online para evitar esse tipo de coisa, né gente? Tem que ter. Olha, e sinceramente eu não vejo o porquê dessa polêmica com essa medida aí, com essa novidade da Apple. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também, se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!